da cara de pau, que se deu mal em São Sebastião do Paraíso, no sudoeste do estado. Ele abasteceu o carro, mas deu calote uma, duas vezes no posto de combustível. E na terceira vez, o espertalhão, já conhecido da polícia, acabou preso. De acordo com os frentistas, o motorista deste carro fugiu do posto, sem pagar os 30 reais que havia abastecido. Segundo a polícia militar, o homem fez a mesma coisa em três postos de combustíveis diferentes da cidade de São Sebastião do Paraíso. Ele ia no posto, pedia para abastecer o carro e depois saía sem pagar. Só que no terceiro e último posto, isso não deu certo. E a polícia militar foi acionada prendendo o motorista logo em seguida. O suspeito foi preso após denúncia da rede de postos protegidos. Ainda de acordo com a PM, o motorista tem passagens por tráfico e havia saído do presídio há 45 dias. Além disso, de acordo com os militares, o motorista estava embriagado e com a carteira vencida desde 2017.